Salve rapaziada, tamo chegando mais um hein Hoje a Zica vai sair do paleta hein rapaziada Salve salve galera Aí TV Alviverde mais uma vez aqui hoje Libertadores, hoje a Zica vai sair hein rapaziada Hoje eu to sentindo que a Zica vai sair hoje hein Você que não é inscrito no canal já se inscreve no canal né Já pra receber todas as notificações Notificação de quando tem vídeo E é isso aí hein rapaziada Rapaziada, tamo aqui Superior Mano, o jogo já já vai começar E assim, na boa, na minha cabeça Não passa que a gente pode ser eliminado hoje De verdade Não tem a menor hipótese disso Não tem cabimento Seria o maior destame da história do Palmeiras Então pra falar a real Tô bem tranquilo hoje E aí Cal? E aí? Tá parecendo um peixe boi hein mano E aí? Fala aí do jogo Eu acho que hoje é tranquilidade Acho que hoje é 2x0 Palmeiras Não tem como a gente perder hoje Demorou, tô com o cálculo Aqui, Danilo Mantovani, grande fera E aí, o que jogou? 2x0, 2x1 podes Você acha que nem a hipótese a gente fica fora? Vamos ver, né? Mas vai passar, vai passar Demorou Pra mim, de novo, não tem a menor hipótese Tô 100% tranquilo Espero não cair do cavalo É nóis Vida inteira pra ser campeão A taça Libertadores O que vocês são? Tem que jogar com a alma e o coração Olê, 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 olê Eu canto o São Paulo E aí? Eu canto o São Paulo Eu canto o São Paulo Eu canto o São Paulo Palmeiras até morrer Vai alegria Vai alegria, alegria no coração Eu canto o São Paulo Eu canto o São Paulo Aqui, aí, a gente vai ver Eu canto o São Paulo Eu canto o Palmeiras Com a força de vontade Voltando pra torcida Luta da garrafa do olhar Passa a Suzano Passa a teus jogadores A Mãe se está presente Nunca para de cantar Por isso eu Por isso eu Eu sou a fria Eu sou palestra de coração Eu te sigo em todas as partes Com a força da pressão E aí? Eu acertei Nós ganhamos o palestão Foi em cima do campo A fila da puta A casa é de um perdão Mas eu só quero Eu só quero Eu tenho a fé 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 Palmeiras, 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 Palmeiras Do coração, oh, 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 é o campeão dos campeões, meu teu querido O coração, oh, 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 é o campeão dos campeões do meu querido O coração, oh, 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 oh and I am so that you care for me Aplausos Sabe sempre levar, de vencer, de moçar E de fato é campeão Defesa que ninguém passa E atacante de raça Torcida que canta e me vibra O nosso homem vem de Deus Quem sabe ser brasileiro Você canta a sua Palmeira, Palmeira, Palmeira Palmeira, Palmeira Palmeira, Palmeira Palmeira, Palmeira Palmeira, Palmeira Palmeira, Palmeira Palmeiras, 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 Palmeiras ganha por todos. Palmeiras, Palmeiras ganha por todos. Palmeiras, 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 Palmeiras. Palmeiras, 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 Palmeiras. Bota na área essa boa, ele vai acabar o jogo, caralho. Aí, rapaziada, final de primeiro tempo agora, 0x0, olha, falar pra vocês, um dos piores primeiros tempos do Palmeiras aí, no ano, pelo amor de Deus, tá muito fraco, muito fraco. Espero que mude alguma coisa o segundo tempo aí, porque senão não vai dar não, viu, rapaziada. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Vai, 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 vai! 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 Vai lá, vai! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?